E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem está falando com vocês é o Panda Galera, eu estou aqui nesse jogo que está em beta Eu já fiz um vídeo Vou mostrar agora o PvP 4x4 Se tiver alguém jogando Caso vocês não saibam onde achar o 4x4 É só você vir aqui nessa primeira opção Do lado direito E na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta Não, sexta não, é sétima opção Na sétima opção É o PvP 4x4 Vou procurar aqui, botar para procurar Estou no meu 28 Opa, achou já Estou no meu 28 Aqui, quando pegar no 31 Acho que você quer em alguma coisa Vamos lá, está aí meu grupo Meu time Ih rapaz Só tem um arqueiro Ah não, não é arqueiro não É lancer Ih rapaz Vamos ver o que vai dar né galera Não temos arqueiro, logo a distância Então temos milho Não tem nem mago do nosso time É, vai ser bem peculiar Nossa Essa partida aqui vai ser bem Louca Claro que tem uns lagzinho né Mas é de ser Coisa O que eu acho maneiro Do Do PvP vai Que você pode bater Em qualquer inimigo Vai Do time inimigo É claro né Inimigo do seu time Nossa Nossa panda Tem inimigo do time também Nossa Eles tem mago Vai ser meio Vai ser meio chato Se dá uma lagada Do celular No vídeo É do celular Ó Acho que é muita coisa aqui Deixa eu pegar esse mago aqui Vem Vem Desgraçado Ele correu Objetivo principal Galera Nossa O objetivo principal É a gente pegar Aqueles bagulhinhos ali Ó Que fica aparecendo bem aqui Foi mal Eita Tá dando mais Lagadinha Mas é de celular O objetivo principal É ficar com essas Cadê Vai Perdi Vem Vem Amiga Que eu tô Ai Merda Tá migrando Acho que esse aqui Eu vou matar Ele correu Matei 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 Galera É O objetivo principal é a gente pegar Essas paradinhas ali Que fica aparecendo Beleza Eita Aí Quem morre Perde ele E quem Fica vivo Pega de volta Ah Não 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 Tá lagando Foi mal Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Eita Tá difícil aqui Galera Eu tô morrendo Eu tô morrendo Quem pegar 20 primeiro Ganha Ou quem Permanecer com mais Até o final Da partida Que tem 7 minutos ainda É mais fácil a gente pegar 20 e ganhar Ganha também Então Essas são as condições Pra você ganhar a partida Eu não sei como é Ah Tem 1 com 9 ali Agora que eu vi Tô travando Mas é do celular Galera O jogo tá em beta Então pode não tá Nossa Pode não tá Autimizado Eu já botei o gráfico no mínimo Tá Como mostrei no outro vídeo O gráfico meio que não muda Parece Na verdade Ah é Corre Corre Eu não tô conseguindo fugir direito Por causa do lag Ele vai ficar correndo Tras de mim Ah não Véio Sacaná Véio Que droga Tá lagando Porque eu tô gravando De graça Dessa Agora eu vou matar ele Fazer questão de matar ele Aí o que eu falei Mano O PVP é muito intenso Mas como eu tô gravando É meio tenso gravar pra vocês Ao mesmo tempo Enquanto rola as paradas aqui Tá ligado E fica mostrando lá embaixo Os especiais do pessoal Que susto Pensei que era inimigo Mais um meio especial E da gravar Véi Não E não tem mana Tá galera Eita Que isso Véio Do nada Ah tá Pensei que a gravação Tinha parado Véi 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 Quem pegou Ah O Dual Blade Ele tem a habilidade De ficar invisível Tá galera Então Isso Ajuda ele Aí Agora que eu tô Tá ouvindo As especiais Do Ele quer me focar Galera Tem um deles Que tá com 10 Tem um deles Que tá com 10 Tem um aqui Eu vou pegar E tem outro ali Também Eu vou pegar Vou tentar ganhar A partida Só pegando Comigo Galera Tô meio Concentrado Aqui Foi mal Beleza Matamos Pega tudo Pega tudo Ganhamos Galera Ganhamos Pega tudo Pega tudo Deixa nada Pega tudo Deixa nada Ganhamos Então Esse O PFP É meio Tenso Porque você Pode Tá ganhando Tipo Meu time Já ficou ganhando Com 17 O cara Que tinha mais Morreu E o time Virou E ganharam Então Ele é muito Tenso Por isso Que eu gosto Eu gostei Desse jogo Pelo PFP Também Porque Não tem como Você ativar Automático Bem Aqui No Ele é Instanciado Assim Ah Eu tenho que fazer 3 PFP Pelo visto Para mim Bloqueou Minha missão Agora tenho que pegar Nível 29 29 E no 31 Você ganha Meio que um Uma personalização Do seu personagem Fica Pode vir Eu acho que é aleatório Pode vir Uma esfera Que fica Em volta De você Eu achei Da hora Aquilo Pode vir Tipo Um Como se fosse Um bagulho Redondinho Assim Como se fosse Um relógio Assim Também Eu já vi Em volta Do pessoal Uma Já vi Também 3 esfera Negra Se girando Em volta Do cara Nossa É muito Da hora O jogo Galera Nossa Aqui tem Muita gente E Gravando É meio Tenso Então Esse foi O PVP Galera Se gostaram Deixa o like Se inscreve No canal Se você For novo E ativa O sininho Para receber Os vídeos Falou E até A próxima